Oitinho! Bom dia a todos! Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Que almoço delicioso! Uma grande bênção. Nossa, ajudou bastante a encher um pouco mais o ministério, né? O ministério, pastor Charles, graças a Deus por isso. Eu tenho sido grandemente abençoado por estar aqui. E eu digo isso de coração. É gostoso ver o que Deus está fazendo em outros lugares. E, né, Deus é bom. A obra é dEle. E é bom fazer parte da obra dEle. Amém? Então, eu não sei onde você está espiritualmente hoje à noite, mas eu espero, se você esteja longe, ou um pouco mais longe do que você já esteve no passado, ou, né, você se afastou um pouco, eu gostaria de lhe encorajar. Volta, volta, volta para Cristo. E caso você ainda não o conheça como seu salvador, olha, Jesus Cristo veio aqui ao mundo para salvar pecadores. Ele não veio para salvar os justos, porque os justos não precisam de um salvador. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E, apesar de não ter apresentado o plano de salvação, em breve vou apresentá-lo, pois eu gostaria que todos tivessem conhecimento, caso ainda não forem ainda salvos. Gostaria que todos tivessem conhecimento, e eu tenho certeza, pela graça de Deus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, que eu vou ao céu. Eu vou passar a eternidade lá. Eu gostaria que todos aqui hoje à noite também estivéssemos juntos. Amém? Hoje à noite, em muita oração, jejum também, eu jejuei após o almoço, até a hora do café. Com muita oração e jejum, tenho escolhido um versículo que, ontem, nós contemplamos rapidamente, diz assim, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Hoje de manhã, nós pregamos, não é mais direcionado aos homens, hoje à noite, nós vamos pregar, se Deus quiser, as mulheres, e ensinar-lhes como chamar o seu esposo de Senhor. Primeiro ponto, toda mulher virtuosa deverá engraxar os sapatos do marido. Segundo ponto, toda mulher virtuosa deverá lavar o carro do marido. E terceiro ponto, ainda não conclui, mas estou brincando, estou brincando, pastor, acho que eu não saio vivo daqui, hein? As irmãs, estou brincando. Mas olha, de fato, Deus é bom em todo momento, amém? E é gostoso poder abrir a palavra dele, e não vou pregar para as irmãs hoje exclusivamente, eu vou pregar para todos nós. Sobre um assunto que é de suma importância para o convívio da família. E talvez até um assunto que nós não consideraríamos. Eu gostaria de convidá-los, pega sua Bíblia e vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Temos aqui o Senhor Jesus Cristo instruindo sobre as bem-aventuranças. Lucas, capítulo 6. Eu gostaria, eu tenho escolhido aqui o texto a partir do versículo 32, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 27. Lucas, capítulo 6, versículo 27, onde a palavra nos diz, Mas a voz que isto ouvis, digo, Amai a vossos inimigos, Fazei bem aos que vos odeiam, Bendizei aos que vos maldizem, E orai pelos que vos caluniam. Ao que te feriu numa face, Oferece-lhe também a outra, E ao que te houver tirada a capa, Nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, E ao que tomar o que é teu, Não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, Da mesma maneira lhe fazei vós. Também, antes de partir para o próximo versículo, Até é um pouco estranho, Conferência de Família, Ler um texto assim, Mas, se você faz parte de uma família comum, Normal, Igual a todos nós, Eu garanto que você tem visto, Talvez alguém da sua família como seu inimigo. Talvez tenha até sido, Ou se sentido, Caluniado, Pelo seu cônjuge, Talvez por algum outro membro da sua família. Satanás quer que nós, Nós chegamos ao ponto de que, Nós os separamos da nossa família. Ele quer dividir, Ele quer separar. Não que nós, Dividimos a família, Mas que nós moramos em uma casa como estranhos. Cada um isolado no seu canto, Filho dentro do seu quarto, Com o seu celular, Com o seu computador, Fazendo as suas coisas, Trancando a porta e ficando lá, Assistindo um filme, Mãe fazendo os afazeres dela, Pai separado para lá e... Mas o que está acontecendo? Ah não, Porque cada um tem os seus próprios interesses, E todo mundo dividido, Por quê? Porque não tem como conversar com a sua mãe, Seu pai não me entende, Meus pais, Não entendem o que eu estou passando, E com isso, Nós justificamos muitas vezes, Más atitudes, Mal comportamento um com o outro, Ao invés de seguirmos as instruções, Da palavra de Deus. Amado, se você está aqui hoje à noite, O seu coração tem quebrantado, Ou sido ferido, Por seu cônjuge, Seus filhos, Talvez a sua sogra, Talvez o seu sogro, Talvez alguém, Que nunca deveria ter feito algo, Para te ferir, E você tem justificado, Espero que você tenha visto aqui, Algumas instruções, Sobre como Cristo diz, Nós devemos amar, Os nossos inimigos, Devemos bem dizer, Os que nos maldizem, Orar por aqueles, Que nos caluniam, E assim por diante, Mas, agora, Eu gostaria de direcionar a sua atenção, O versículo 32, E ler até o versículo 36, E no versículo 35, Prestem bastante atenção, Porque é do versículo 35, Que nós vamos extrair, O pensamento-chave, Para a nossa mensagem, Hoje à noite, Nota do versículo 32, E se amardes, Aos que vos amam, Que recompensa tereis? Também os pecadores amam, Os que os amam, E se fizerdes bem, Aos que vos fazem bem, Que recompensa tereis? Também os pecadores, Fazem o mesmo? E se emprestardes a aqueles, De quem esperais tornar a receber, Que recompensa tereis? Também os pecadores, Emprestam aos pecadores, Para tornarem a receber outro tanto. Estão entendendo que Jesus, Está procurando transmitir, A aqueles que estavam ouvindo? Está dizendo, Olha, quando nós fazemos bem, A aqueles que nos fazem bem? Isso é difícil? Não! Gente, é tão gostoso, Quando eu chego em casa, Minha esposa, Ela me recebe com um sorriso no rosto, Me dá um beijo, E diz, Bem, eu estava com tanta saudade, Pensando o tempo todo, Como eu sou privilegiado, Em ser sua esposa, Aqui está a picanha, Tenho feito um pudim, Gente, Como eu não vou amar uma mulher assim? E como ela não vai me amar, Quando eu faço bem para ela, Mas quando de repente, Eu olho para ela e olha, Anda logo, Anda logo, Anda logo, Você está pensando que eu sou o quê? Aí é onde começam aquelas justificativas, Por quê? Ah, não tem jeito, Com ela não tem jeito, Ah, mulher, Quem entende mulher? O nosso Criador entende muito bem, E ele tem dado instruções claras, Como nós devemos nos relacionar, Até mesmo, Com os nossos inimigos, Continuando, E observe o versículo 35, Amai, pois, A vossos inimigos, E fazei bem, E emprestai, Sem nada esperar, Diz, E será grande, O vosso garnadão, E sereis filhos, Do Altíssimo, Agora observe o final, Deste versículo, Pois diz, Isso é, Por quê? Ele é o quê? Benigno, É sobre este assunto, Que gostaria de pregar, Hoje à noite, Porque ele é benigno, Sabe, A definição da palavra, Benigna, Ou benigno, Significa que expressa, Cortesia, Generosidade, Que se oferece, Para auxiliar, Comporta com gentileza, É definido também, Como pessoa, Gentil, Você se considera, Como uma pessoa, Benigna, Nós temos, Vários versículos, Bíblicos, De pessoas que, Foram benevolentes, Ou benignos, Aos outros, Tome por exemplo, Estão lembrados, Sobre o rei Davi, Ele fez um compromisso, Com seu amigo, Íntimo, Jônatas, De abençoar, E cuidar, De seus filhos, Os irmãos se lembram, Ok, Então, Davi, Usou de, Benignidade, A Bíblia fala isso, Em 1 Samuel, Capítulo 9, Versículo 1, Depois o 3 e o 7, Ele foi, Benigno, Ou seja, Não era merecido, Não era devedor, Mas, Devido, Ao compromisso, Que ele assumiu, Ele foi, Benigno, Para com o filho, De Jonathans, Gostaria de focar aqui, Algo que se tem perdido, Ao longo dos anos, Algo gravemente, Errado, Em nossa sociedade, Quando um filho, De 18 anos, Dorme até, Meio dia, Acorda, Batendo o pé, Para ver se o almoço, Está pronto, E reclamando, Se não estiver pronto, Algo muito estranho, Está errado isso aí, Há algo muito errado, Quando um homem, Que está assentado, Em um dos bancos do correio, Não levanta, E cede o lugar, Para uma senhora, Ou para uma grávida, Há algo, Extremamente, Errado, Com isso, A benignidade, É uma virtude, Que tem sido esquecida, Em nossos dias, Mas é uma virtude, Do nosso Deus, E é por isso, Deve ser uma, Virtude, Evidente, Em nossas famílias, Observe, Vamos concluir a leitura, Desse versículo, Porque ele é, Benigno, Até para com, Isso me fascina, Ingratos, Já aconteceu, De você ficar desapontado, Você fez, Uma benignidade, Com alguém, Fez uma coisa, Para abençoar, Uma pessoa, E a pessoa, Não te agradeceu, Já aconteceu? Confesso, Já tenha acontecido comigo, Sabe o que dá vontade de fazer? Então, Já que você é ingrato, Acabou, Acabou, Mas a Bíblia diz, Que Deus é benigno, Até para com os ingratos, Mas não só com os ingratos, Com os maus, É o que a Bíblia diz, Versículo 36, Seis sede, Pois misericordiosos, Como também vosso Pai, É misericordioso, Amados, Um assunto, Talvez um pouco estranho, Por uma conferência, Em famílias, Mas, Orando, Rogando a Deus, Senhor, O que gostaria que eu pregue, Ele direcionou, E eu gostaria, Quando os meus olhos, Fechassem, Deus me levasse, A eternidade, Eu gostaria, Que as pessoas ao meu redor, Pudessem dizer, Charles, Foi uma pessoa benigna, Ele foi gentil, Ele teve compaixão, Ele foi benigno, Salmo 117, Caso você queira me acompanhar, Eu vou ler dois versículos, Salmo 117, Versículos 1 e 2, Diz assim, Salmo 117, Louvai ao Senhor, Todas as nações, Louvai-o, Todos os povos, Porque a sua benignidade, É grande para conosco, E a verdade do Senhor, Dura para sempre, Louvai, Ao Senhor, Nós temos que a benignidade, De Deus, É uma paixão, Que ele tem, Para com os seus filhos, É uma característica, Íntima, Do nosso Deus, Ele, É, Benigno, Faz parte, Da pessoa, Do nosso Deus, Porque a sua benignidade, É, Grande, Para conosco, Eu não sei sobre você, Falo de mim mesmo, Se não fossem as misericórdias, E a benignidade de Deus, Em minha vida, Eu já estaria morto, Há muito tempo, Eu seria o mais miserável, Entre o óbvio, Mas por causa da misericórdia, De Deus, E a benignidade, A um pecador, Que não merece benignidade, A benignidade do Senhor, Tem sido grande, Para comigo, Isaías 54, Versículo 8, Encontramos, Com um pouco de ir, E escondi a minha face, De ti, Por um momento, Mas com benignidade, Eterna, Me compadecerei, De ti, Diz o Senhor, Teu Redentor, Deus tem uma benignidade, Eterna, Isso é, Uma de suas características, Uma característica, Que deveria estar, Presente, Em todas, As nossas famílias, Em todas, As nossas vidas, A mulher virtuosa, Uma das características, Dela, É que a sua, Língua, É regida, Por um, Certo lei, Alguém se lembra, Qual lei, E as irmãs dizem, Pastor, Nós estamos, Eu, Cansado, De saber, Qual a lei, É uma lei, Que deve, Reger, A todas, As línguas, Das mulheres, Mas, Eu digo, Que deverá, Também, Reger, A língua, De todos, Os homens, Porque, O princípio, É, A lei, Da, Benevolência, É o que, Provérbios, Capítulo 30, Em o, Versículo 20, E 6, Abre a sua boca, Com sabedoria, E a lei, Da, Beneficiência, Está, Na sua, Língua, Uma língua, Beneficiente, Ou benevolente, É gentil, E tem o poder, De ganhar, O coração, Até mesmo, De um homem, Ferido, Beneficiência, Significa, Ato, Prática, Ou virtude, De fazer o bem, De beneficiar, O próximo, Irmãs, Como está, A sua língua, Em relação, Ao seu esposo, Quantas vezes, Tenho ouvido, Irmãs, Que tem sido, Profundamente, Feridas, Por seu esposo, E sentem, Que é dever, Compartilhar, Com todos, Os seus, Ferimentos, E olha, Eu não critico, Eu imagino, Quanto é difícil, Tenho lidado, No ministério, Com esposas feridas, Não é, Não é assim, Ah, Você está chorando, Por causa, Não, É ferida grave, Ninguém, Coisas que ferem, O cerne, O mais íntimo, Mas irmãs, Bíblicamente, Você deve, Permitir, Com que a lei, Da benevolência, Rege a sua língua, Se você, Precisar, Se é algo, Que ainda não tem sido, Tratado, Procure ajuda, Com o seu pastor, Com a esposa, De seu pastor, E, Problemas, Problemas, Precisam ser, Tratadas, Não, A coberta, Não jogue um pano, Em cima, Tem que ser, Tratado, Mas, Quando tratado, Olha, Perdoa, E, Permita, Com que a lei, Da benevolência, Rege, A sua língua, A bíblia, Diz em provérbios 15, Versículo 4, A língua, Benigna, É o que? Alguém se lembra? Árvore de vida, A língua, A língua benigna, É árvore de vida, Mas a perversidade, Nela, Deprime o espírito, Esse princípio, Não é só para mulheres, Não, É para homens também, Como eu já tenho dito, E não me lembro se eu falei aqui, Recentemente, E o assunto que preguei na quinta-feira, Em nossa igreja, Foi, Efésios capítulo 5, Estudando ali, Eu acho que foi lá, Que eu fiz o comentário, Estava em uma fila, No supermercado, Um certo dia, E estava conversando com a pessoa, A minha frente, Conhecia ele, Conversa vai, Conversa vem, De repente, O celular dele tocou, Ele tirou do bolso, Olhou, Olhou para mim, Falou, Olha o freio de mão, Foi, Mas não é possível, Sério, É assim que você, Considera a sua esposa? Freio de mão? Que desrespeito, Que triste, Que vergonha, Que Deus ajuda, Com que nenhum de nós homens, Aqui dentro, Hoje à noite, Nos referimos, A nossa esposa, Como a velha, O freio de mão, Ah, E aí você pode, E tem muitas, Né, Frasezinhas, Se você falar em um grupo de homens, Eles vão dar risada, Não é motivo de riso, Isso não é, Ser benevolente, Ou benigno, Que Deus ajuda-nos, A regrar, As nossas línguas, O apóstolo Paulo, Quando defendendo, Seu ministério, Nota aí, Peço que me acompanhe, A segunda, Coríntios, Capítulo 6, Segunda, Coríntios, Capítulo 6, Versículo 4 a 6, Ele faz referência a como ele havia procedido entre os irmãos, E ele dá as suas qualificações como servo do Senhor, Segunda, Coríntios, Capítulo 6, Versículo 4, Ele diz, Antes como ministros de Deus, Tornando-nos recomendáveis em tudo, Na muita paciência, Nas aflições, Nas necessidades, Nas angústias, Nos açoites, Nas prisões, Nos tumultos, Nos trabalhos, Nas vigílias, Nos jejuns, Na pureza, No conhecimento, Na longanimidade, Na benignidade, No Espírito Santo, No amor, Não fingido, Olha, Quando Paulo começa a lembrar os irmãos e defender o seu ministério, Uma das qualidades que ele cita é na benignidade, Paulo procurava e percebia a importância de ser benigno com o seu próximo, Uma das características de servos do Senhor, ministros de Deus, Lares que refletem a glória do Senhor, É que são compostos por pessoas benignas, Que veem a importância de abençoar o próximo mesmo quando o próximo não merece. Conta-se um exemplo, uma história verídica de um homem, Ele contou que uns 20 anos antes dele relatar a história, Ele trabalhava como taxista na cidade de Nova York, Um certo dia ele havia sido chamado a fazer uma corrida às duas e meia da manhã, E quando ele chegou, e vou passar agora a primeira pessoa relatado aqui, Quando cheguei no prédio, para pegar a pessoa, tudo estava escuro, Só havia uma pequena luz acesa e uma janelinha que pouco iluminava. O procedimento estabelecido pela empresa de táxi era que os motoristas chegavam ao local, Davam a buzinada, aguardavam alguns minutos e se ninguém aparecesse, iríamos embora. Pois sempre haviam muitas outras corridas a se fazer. Mas, eu já havia visto pessoas com menos condições financeiras, Que dependiam do táxi para se louco, como eu virei. Então, se não me sentia ameaçado ou em perigo, Eu sempre descia do carro e batia na porta. Naquela noite, desci do carro, fui até a porta, Bati e consegui ouvir uma voz bem baixinha, bem fraquinha dizer, Só um minutinho, senhor. Depois de uma longa espera, a porta se abriu, E uma senhora miúda, debilitada, com mais de 80 anos de idade, Tinha apenas uma pequena mala antiga ao seu lado. Ela pediu se poderia levar a mala até o carro, o qual eu fiz, Deixando-a no porta-malas e voltei para ajudá-la. Ela se apoiou em meu braço e, vagarosamente, caminhou em direção ao carro. Ao caminharmos, ela repetidas vezes agradeceu A minha bondade, a minha gentileza, a minha paciência. Eu disse, imagina, procuro sempre tratar os meus passageiros Da mesma forma que eu trataria a minha mãe. Quando entramos no táxi, ela me entregou um papel, com o endereço escrito à mão, E disse, teria como você passar pelo centro da cidade? Sei que não é o caminho mais curto. Aí ele disse, não, eu não me importo. Ela continuou, hoje eu não estou com pressa, Pois estou a caminho do local em que receberei os cuidados paliativos. Ou seja, ela já estava no final de sua vida. Olhei no retrovisor e percebi que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ela disse, já não tenho mais familiares. Todos já se foram. Estou sozinha. Os médicos me deram apenas uma semana. Irei morrer. Lentamente estendi o braço. Desliguei o taxímetro. E perguntei a ela. Por onde a senhora gostaria de passar? E durante as próximas duas horas, Passamos de carro por toda a cidade. Ela me mostrou o prédio onde Ela havia trabalhado como ascensorista. Aquela pessoa que Antigamente ficava dentro do elevador Para subir e descer. Quando era recém-chegada na cidade. Depois ela me mostrou o bairro Onde ela e o marido moraram Quando eram recém-casados. Passamos próximo Ao salão de baile. E ela Falou, olha, foi aqui Onde eu e meu esposo dançamos pela primeira vez. Em momentos ela dizia Senhor, será que Na próxima esquina poderia parar Um pouquinho, maneirar um pouquinho? Ou talvez teria como dar uma paradinha? Em momentos ficava parado Com o olhar fixado naquela esquina Ou naquele lugar, aquele objeto Como se conseguisse enxergar um filme Passando ali, lentamente. Quando o dia começou a amanhecer Ela disse Ok, estou pronta Vamos até o endereço? Fomos em silêncio até o local Chegamos a um pequeno prédio A porta se abriu Dois enfermeiros Vieram ao encontro do carro Gentis e atenciosos Aguardavam a sua chegada Enquanto ajudava a senhora a descer do carro Fui até o maleiro Tirei aquela malinha velha Antiga E carreguei Até a porta do prédio A senhorinha já estava sentada Em uma cadeira de rodas E olhando pra mim Ela perguntou Moço Quanto eu lhe devo? Eu disse a ela Imagina A senhora não me deve nada Ela insistiu Mas você tem que ganhar também o seu pão Eu disse Pode ficar tranquila Terei muitas outras corridas hoje Então não se preocupe Quase sem pensar Me abaixei Dei um abraço nela Ela então me apertou E me segurou ali Por um bom tempo Ela disse Você trouxe muita alegria E bondade Para uma velha senhora E quero lhe agradecer Apertei a mão dela Virei E comecei a andar Em direção ao carro Ouvi a porta Atrás de mim Se fechar E Não era apenas uma porta Mas sim Uma vida Se encerrando Fiquei pensativo O dia todo Enquanto dirigia Não conseguia pensar Em outra coisa E se ela tivesse Chamado outro motorista E estivesse apressado E se tivesse chamado O motorista Que estava irritado Aquele dia Ou talvez Impaciente E se eu tivesse Recusado aquela corrida E se tivesse Apenas chegado Buzinado Para que se apressasse E talvez Tivesse ido embora Refletindo em meu coração Cheguei à conclusão Que não havia feito Algo mais importante Em minha vida Do que naquela madrugada Ele conta Que essa história O ajuda a parar E recalibrar Sua disposição Sua atitude Agora ele pergunta Por que é Que somos Tão grosseiros E mal educados Em momentos Com aqueles Que nós mais amamos Por que? Filhos por que? Que dentro de um Um lar cristão Há tanta reclamação Da mãe que não passou A roupa Da mãe que não dobrou Ao invés de falar Olha, eu sei que minha mãe Tem dado tudo por mim Deixe-me ajudar Mãe, tem alguma coisa Que eu posso fazer? Posso dobrar a roupa? Posso ajudar? A senhora fica tranquila Deixe-me arrumar aqui Uma bacia com água quente Senta aqui mãe Faz um escaldapés aqui Enquanto eu arrumo A janta hoje à noite Por que os nossos lares Não refletem Esta bondade Esta gentileza Eu temo que a resposta Está em que O que estava falando De manhã Eu mais me importo Comigo do que Com qualquer outra pessoa Eu penso que Eu sou merecedor De graça Mas que os outros Ao meu redor Não são tão merecedores Quanto a mim Enquanto os outros Me servem Enquanto os outros Falam bem de mim Estou feliz Mas quando me sinto Que não estão Me respeitando Não estão dedicando A mim O valor que eu mereço Então justifico A minha grosseria Como é que somos Tão pacientes Com aqueles que Nem amamos Percebeu Até quantas vezes Eu sou mais paciente Com a pessoa Passando na rua Do que alguém Da minha própria família Que Deus me ajuda Não sei se você Se identifica assim também Ao estudarmos a Bíblia Percebemos que o amor E a benignidade de Deus Não é baseado Em um ato condicional Ou ele não concede Benignidade Baseado na resposta Da outra pessoa Ele nos abençoa Com a benignidade Eterna É muito mais fácil Guardar amargura É muito mais fácil Odiar É muito mais fácil Ficar amargurado Justificando Ah, mas eu gritei Porque ela não me ouve Ah, porque eu maltratei Porque ele não Ele me desrespeita Enquanto Deus continuamente Abençoa Com benignidade Com bondade Até Os ingratos Amados E maus Amado homem Se sua esposa Estiver recusando Certas coisas E olha Deixe-me clarificar algo aqui Deus criou o casal E a partir do momento Que você é casado Você não pertence mais A si mesmo Você pertence ao seu cônjuge É o que a palavra de Deus Nos diz Amados, olha Eu sei que há pecado Profundo Que separa casais Mas deixe-me lhe encorajar Casais Não permita com que nada Te separe fisicamente Vocês precisam um do outro Isso cientificamente comprovado Para o bem-estar Da saúde Do casal Em momentos Satanás consegue Dividir Talvez a esposa Tenha um relacionamento Errado Ilícito Pode ser até emocional Não precisa nem ser físico Pode ser também Uma traição Literalmente físico Isso fere Isso é pecado Isso é errado Isso Transgride Tudo que Deus Quer para o casal Mas pode ser tratado Deve ser perdoado Deve permitir Com que a graça De Deus Irmã Te abrace Naqueles momentos Mesmo perdoando Não sai Mas você lembra Eu tirei da conta Do meu esposo Eu tirei da conta Da minha esposa Eu tirei Talvez É filho Seu pai te agrediu E agride Ou agridia Olha Você deve Perdoá-lo Você diz Pastor Mas o meu pai É tão mal educado Que todas As pessoas Que chegam em casa E aí você explica As grosserias Que ele faz Não tem como Respeitar Um homem assim Olha Se você é salvo Você já tem Alcançado A graça de Deus Em sua vida E Deus tem Te abençoado De uma forma Incrível Você deve ser Benigno Para com o seu pai Mesmo ele sendo Ingrato Mesmo ele sendo Mal Porque é um exemplo Que Jesus Cristo Nos deu Amado É muito mais fácil Guardar Amargura Ódio E justificar A grosseria É mais fácil Decidir que eu vou revidar Ou pagar a pessoa Com a mesma moeda Mas deixe-me dizer Que essas atitudes Nada tem a ver Com o meu mestre Jesus Cristo Amado Você sabe o que é O nosso Salvador Deixar a glória do céu A sua posição E vir aqui ao mundo Por causa de você Por causa de mim Estar disposto A nascer E ser colocado Em uma manjedoura E a viver Aproximadamente 33 anos e meio Amando Mas pessoas O rejeitando Não só o rejeitando Queriam aproveitar Também dele Ah, o senhor O senhor chegou Já chegou Ele sabia Que a razão Que ele se reuniu É porque ele havia Multiplicado os pães Não tinha interesse nele Só queria Me dá Me dá Me dá Já sentiu assim Poxa, meu marido Eu gostaria tanto De que ele me desse Um elogio Bem, muito obrigado Um simples reconhecimento Obrigado por minha camisa Que foi passada Passou 25 anos O homem nunca me agradeceu Por uma coisa Irmã, escuta Eu me entristeço por isso Mas não justifica A sua má atitude Não permita com que Satanás Te leve A justificar A sua má atitude As suas palavras feias Seja benigna Homens Sabendo que as mulheres Precisam disso Quando foi a última vez Que você elogiou A sua esposa Quando foi a última vez Que você Ao levantar E abrir os seus olhos Pensou Sabe o que? Talvez hoje Será o último dia Que eu tenho E você Olhou e viu ela De olhos fechados E você lembrar Daquela primeira vez Daquele primeiro dia Que você botou Seus olhos nela Lembra do dia? Rapaz, eu nunca me esqueço Do primeiro dia Que eu vi A minha Bel Passar pela porta Gente, até hoje Câmera lenta Sabe aquele O filme Gente, que maravilha E sabe o que eu tenho Procurado fazer Todo dia? Levantar E dizer Bem, eu sou tão grato Por ser seu marido Dá um abraço Nela Eu gosto De abraçar Minha esposa Eu gosto De olhar No rosto dela Tá tão lindo Quanto era antes Mais lindo Hoje E pela graça De Deus Por tantos anos Que Deus nos dá Eu quero olhar Nos olhos Da minha esposa E quando Deus me levar Eu não quero que ela tenha dúvida E eu falo pra ela Eu vou antes Ela fala Não vai Eu vou Não vai Então vamos junto Mas se Deus me levar Antes Eu não quero que ela tenha dúvida O marido dela Era apaixonado por ela Você fala Pastor Você já fez alguma coisa Pra dizer Eu contar A sua esposa Já Já Em momentos Ela tem usado De grande Benignidade Para comigo Tá mais O senhor merece Não Mereço não Mereço de jeito nenhum Mas eu sou grato Sou grato Que a minha esposa É benigna A razão Que ela é benigna É porque ela tem Um salvador benigno Amado Olha Nós faríamos bem Em lembrar Do nosso salvador Que é benigno Que os nossos lares Que se ouça Dos nossos lares Palavras gentis Palavras agradáveis Que não seja Apenas Que não seja apenas Quando pessoas Fazem o que nós Gostaríamos que Fizessem Mas não importa Se o meu marido Não Falou da forma Que eu gostaria De ouvir Tudo bem Não vou me ofender Eu sei que ele está Tendo um mau dia Eu sei que eu tenho Maus dias Em momentos Todos nós Mas que percebemos E nos lembrando A vida é curta Os momentos Que temos De ser benignos Uns com os outros É curto Lucas capítulo 6 Versículo 35 Vamos ler de novo Amai pois A vossos inimigos E fazei Bem E emprestai Sem nada Esperais E será grande O vosso Garladão E sereis Filhos Do altíssimo Porque ele É benigno A Bíblia diz Fazendo isso Grande É O vosso Garladão Paulo escreve A igreja em Colosso Colossenses capítulo 3 Versículo 12 Onde ele diz Revesti-vos Pois como eleitos De Deus Amados Nós Eu sou eleito De Deus Se você é salvo Você também É eleito De Deus Isso quer dizer E até vamos lá Vamos ler rapidinho Colossenses capítulo 3 Versículo 12 Colossenses capítulo 3 Versículo 12 Revesti-vos Pois como eleitos De Deus De Deus Santos e amados De entranhas De misericórdia A próxima Duas palavras São de Benignidade Ou seja Ele diz Olha Nós devemos Nós vamos nos vestir Todo ser Todo ser humano Todo ser humano Todo ser humano Todo ser humano tem cicatrizes De um projeto De um projeto De um projeto De um projeto e fazemos ali o tratamento odontológico gratuito e à noite, todas as noites. Nós pregamos, evangelizamos e sempre vamos onde há missionários, pastores implantando igrejas. E aí todos os contatos são dados ao pastor e depois nós voltamos para nossas casas. Então, estava em viagem, voltando, se não me falem, eu moro e do Pará. Estava acompanhando da minha esposa, meu cunhado, minha irmã e eu acho que o pastor Bruno também estava conosco, cinco pessoas. E os irmãos que viajam sabem o quanto é terrível viajar a madrugada toda, cansativo, desgastante, projeto longo, mas bom, abençoado, uma bênção. Tiramos muitas fotos e chegamos em Brasília na madrugada. Descemos da aeronave, entramos no aeroporto e ali bem ao lado tinha duas fileiras de cadeiras vazias, totalmente vazias. Acho que eram oito cadeiras, algo assim. Cinco pessoas, oito cadeiras, as outras três cadeiras. Ah, isso aqui é para a gente ter um pouquinho de espaço, né? E aí, né, logo passando o tempo, começamos a mexer no computador, ver as fotos, né, regozijando, a bênção que Deus tem nos dado e tal. De repente, o Tiago estava olhando uma foto e ele falou, Charlie, vem cá, senta aqui. Eu e a Bel estávamos de frente, ele sentado de cá. Eu peguei e coloquei minhas coisas em cima da cadeira e sentei ao lado dele. E com isso, o aeroporto foi enchendo de gente, enchendo de pessoas, enchendo de pessoas. E veio uma moça. Sabe quando você não quer ceder um lugar? O meu assento estava vazio, eu estava sentado de cá. Minhas coisas estavam no assento que estava vazio. Não tinha qualquer outro lugar. E a moça veio. E olhou e falou assim, tem alguém sentado aqui? Eu, benigno. Gente, eu me impressiono o quanto eu sou gentil, abençoador, cansado. Olhei para ela e falei, tem. Tem. Você acha que eu vou querer passar as próximas cinco horas sentado ao lado do meu cunhado? Eu não. Quero sentar perto da minha esposa. Tem lugar. Tem alguém. Mas, tem alguém sentado? Tem. Eu estou sentado lá. Aí com isso, ela pegou e foi embora. Bem, passou. Fui, sentei ao lado da minha esposa. Eu comecei a pensar sobre isso. O Espírito Santo começou a falar, Charles, você? Você que diz que deve ser gentil e bondoso, você não sabe quem é aquela moça? Você não sabe para onde ela estava indo? Você não sabe o que ela precisava? E você não deu lugar para ela que não estava sendo nem ocupado? Amados, ali, eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus. Creio que nunca mais verei aquela moça. Mas eu me lembro daquele momento com vergonha. Porque foi uma oportunidade para abençoar uma pessoa. E se eu tivesse no lugar dela, eu gostaria de ter um lugar para sentar. Isso é uma história pessoal. Creio que todos nós temos histórias que nós nos envergonharíamos. Pode ser grosseiro e as pessoas te ouvirão, mas o que você falou não foi o que a pessoa ouviu, elas ouviram a maneira em que você falou. Amados, não justifique sequer por um momento as suas palavras grosseiras e descortês. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Há os teólogos aqui. O livro de Efésios foi escrito a salvos ou a não salvos? A salvos. Deus está mandando os salvos. Quem imaginaria que um grupo de pessoas que fossem resgatados, que tivesse alcançado a graça de Deus, teriam que ser ordenados a serem benignos. uns para com os outros. Com a boca nós louvamos a Deus, crucificamos o irmão. Com a boca louvamos amigos e crucificamos, falamos com grosseria, sobre as nossas famílias. Amado, você pode ser mal-humorado, hostil, maldoso, mas o problema é que se tornará ainda mais mal-humorado e hostil, até que um dia você se torne uma pessoa velha, mal-humorada, que ninguém deseja estar próximo. A benignidade não virá com facilidade após anos de crítica e de mau humor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz, O amor é sofredor, é benigno. Quando verdadeiramente, e olha, famílias, por isso é tão importante, quando há problemas que sentamos, que conversamos, que resolvemos, porque quando palavras, ou quando verdadeiramente nos libertamos da amargura, da ira, da cólera, aí nós começamos a dar lugar à bondade, à mansidão e à benignidade. As palavras que falamos, a forma que tratamos as pessoas ao nosso redor, a maneira que agimos quando estamos frustrados, demonstra muito o que está em nossos corações. Seja bondoso e benigno com a sua irmã. Seja bondoso e benigno com o seu irmão. Seja bondoso e benigno com a sua mãe. Seja bondoso e benigno com os seus irmãos da igreja. Seja bondoso e benigno com aquele vizinho que leva o cachorrinho para fazer as necessidades de manhã no seu único gramado que você tem. É aquele pedacinho de grama na frente da sua casa e o bendito vizinho trazem. Seja benigno. Seja benigno. Seja bondoso e benigno até com os seus inimigos. Foi feito, e creio que todos já ouviram, uma ilustração. Mas teve um pastor que a filha dele teve que fazer um experimento em sua escola. Ela pegou duas plantas. Com uma, ela falava palavras bondosas, elogiando a planta. Eu te amo. Você é linda. Adoro ver suas folhas tão lindas. E com a outra, ela fechava em um banheiro. E duas vezes ao dia, ela ia, gritava com a planta, dizia, planta feia, planta horrorosa, te odeio. E de fato, não é apenas uma história fictícia. Uma planta morreu, a outra planta prosperou. Quando a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, é porque, literalmente, a morte e a vida estão no poder da língua. Você tem o poder de edificar ou destruir. Amados, quase concluindo hoje à noite, como está a sua benignidade para com a sua família? Quando foi a última vez que você abraçou o seu cônjuge? Você fala, pastor, meu marido não me abraça, ele não permite com que eu abraço ele. Por quê? Eu gosto de um abraço. Eu gosto quando minha esposa vem e me abraça. O contato físico é não apenas saudável, mas traz alegria, conforto, segurança. Talvez não tenha acontecido recentemente, pois não há muita benignidade acontecendo em seu lar. não sei. Eu não conheço, mas o que eu conheço de mim é que, em momentos, eu falto nessa área de benignidade com a minha família. Seja benigno, que palavra mais linda nos lábios de um cristão? A maioria dos nossos problemas relacionais que tivemos foram devido à nossa falta de benignidade. Amados, o meu desejo é que as famílias aqui, assim como todos, você fala, pastor, minha família não está aqui, mas você representa uma família, Deus te deu uma família, e talvez você será a chave para alcançar a sua família. Talvez a chave é você permitir com que Deus transforme a forma de você ver, a forma de você falar, que se torne uma pessoa mais benigna. A última referência, Miquéns, capítulo 6, versículo 8. Este é um versículo que também me fascina. Muitas vezes, nós falamos, eu pelo menos faço, olha, eu gostaria de saber o que é que Deus espera de mim. Nota, Miquéns, capítulo 6, Antigo Testamento, Miquéns, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e é que o que o Senhor, perdão, e que é o que o Senhor pede de ti, se não que pratiques a justiça, e ames o que é? A benignidade, e andes como? Humildemente, com o teu Deus. Amado, talvez está na hora de você se humilhar a si mesmo, e começar a praticar a benignidade para com a sua família. Agora, antes de pedir que todos abaixem suas cabeças, talvez há alguém aqui, hoje à noite, que ainda não é salva. Talvez uma alma, você não sabe para onde irá. A palavra de Deus nos diz, em um versículo que é um dos meus favoritos da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Eu amo colocar o meu nome lá, porque Deus amou, Charles, de tal maneira que deu o seu filho unigênito e amado. Não basta você conhecer fatos sobre Jesus, a grande maioria dos brasileiros. E uma das coisas que eu amo sobre o Brasil, que quase todo mundo fala em Deus, quase todo mundo fala em Deus. Vai com Deus, Deus te bençoe, Deus te proteja, te acompanhe. Até os ímpios falam em Deus, vai com Deus. Mas sabe o problema? Muitos conhecem fatos sobre Jesus Cristo. mas ainda não tem descido ao coração. E no sentido, não basta você conhecer que só Jesus salva, não basta você conhecer que Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos e meio aproximadamente, foi crucificado na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele ascendeu ao Pai. O que você precisa entender para ser salvo é que você é um pecador, de acordo com a palavra de Deus, assim como eu sou, todos nós somos pecadores. a Bíblia diz porque o salário do pecado, Romano 6, 23, é a morte. Amado, você pode ser a melhor pessoa aqui dentro e há pessoas boas aqui, mas mesmo a melhor pessoa aqui dentro, você ainda é pecador e você precisa de um salvador. A Bíblia diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E olha, Deus, Ele fez de tudo para que nenhuma pessoa fosse condenada eternamente. Ele fez de tudo, Deus é o melhor, mas Ele não força ninguém a receber o seu presente que Ele lhe oferece. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, é a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creves que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amado, você pode ser salvo hoje, se você crer em seu coração que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para te salvar. Você arrepender do seu pecado crendo em Jesus e invocando o seu nome, a Bíblia diz que você será salvo. para você conhecer esse amor, essa bondade de Deus, primeiro você precisa conhecer Jesus como seu Salvador e a partir de aí Ele te dá as forças para você se tornar uma pessoa bondosa e benigna. gostaria de convidá-los a baixar em suas cabeças fechar os seus olhos eu gostaria também de pedir caso tenha alguém sentado longe de sua família ajunte-se a sua família eu gostaria que as famílias sentassem juntos vamos fazer o seguinte se coloquem de pé todos por favor convido todos a se colocar de pé eu gostaria que as famílias se ajuntassem se possível e se você tiver alguns familiares em outra parte da igreja não precisa chamá-los somente os que estão aqui se pudesse unir sentar juntos se não tiver lugar no banco só fique ali ao lado tranquilos eu gostaria de convidá-los a baixarem suas cabeças e eu vou orar eu gostaria de dar liberdade a vocês caso queiram se abraçar caso queiram agradecer um pelo outro o senhor é benigno para conosco e amados eu gostaria de concluir hoje a noite orando pelas famílias dessa igreja não permita com que satanás te afaste um do outro o mundo já te odeia satanás te odeia a sua carne é terrível confessa qualquer coisa que está impedindo a comunhão da sua família talvez há filhos que precisam falar pai eu tenho desrespeitado o senhor perdoa-me pai eu não tenho ouvido o senhor eu estou errado talvez há maridos que precisam olhar para suas esposas e falar olha bem eu não tenho sido o marido que você merece perdoa-me talvez você fala pastor eu não consigo fazer isso hoje a noite tranquilo eu não tenho problema eu não estou forçando ninguém mas deixe-me lhe encorajar pelo menos abra o seu coração para a possibilidade de que há algo melhor do que ficar separado para o resto da vida e pede a Deus Deus trabalhe meu coração ajuda restaura meu coração porque eu quero voltar a amar minha esposa ou vice-versa porque eu quero eu quero ter um lar unido onde há benignidade pai querido agradeço imensamente pelo tempo juntos obrigado por tua palavra que é viva e eficaz eu peço pai que o senhor continue edificando cada lar representado aqui e pai que o satanás não ganha qualquer outro espaço mas que ele seja derrotado que ele não ganha território em nossos lares mas pai que sejamos benignos um para com os outros perdoadores que sejamos humildes no tratamento dentro de casa um com o outro pai em todas as áreas da nossa vida orgulho não deve ter lugar na vida do cristão pai perdoa-nos pois tantas vezes somos tão arrogantes e de tão dura serviço pai que representamos mais o nosso antigo pai que é o pai da mentira do que o atual que é o pai das luzes pai ajuda-nos a andar nas luzes por favor coloque as suas mãos sobre cada família representada aqui que o senhor continue edificando esta igreja para tua honra e glória e pai que decisões que foram tomados ao longo da conferência venham gerar frutos que durem por gerações de crianças de jovens de adultos que não vem famílias perfeitas mas que vem famílias comprometidas com a palavra de Deus que andam humildemente com o senhor procurando abençoar aqueles que nos odeiam que nos maltratam e que logo esse ódio esse trato rode venha mudar em amor em respeito em compaixão em benignidade pai eu te amo nós te amamos obrigado por este tempo e gostaria de pedir se há alguém aqui que ainda não é salvo pai que esta pessoa não venha sair daqui sem falar comigo com o pastor Alexandre com alguém da igreja que possa lhe mostrar e lhe instruir no caminho do senhor pai que venha ser salvo hoje mesmo esta oração que eu faço agradecido em nome de Jesus amém pastor Alexandre tem a palavra